A palestrante é a nossa conhecida, a Juliana Berber, é construtora de negócios do SEBRAE, graduada em hotelaria pelo SENAC, em nutrição pela Universidade de São Camilo, especialista em gestão de pequenos negócios e empreendedorismo pela Escola Paulista de Negócios, 20 anos de experiência profissional no segmento de alimentação fora do lar, em redes hoteleiras, restaurantes, comerciais, indústrias, franchising, com foco em gestão integrada e planejamento estratégico das unidades. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Queria primeiro agradecer o convite, mais uma vez estar aqui com vocês, alguns de vocês eu já conheço, já me viram aqui em outros momentos. E hoje a gente trouxe um tema aí para aproveitar a efervescência que a gente está vivendo nessas últimas semanas aí que foram bem intensas, para a gente começar a pensar nosso negócio de uma forma diferente. Então, eu não vou trazer especificamente nenhuma inovação que vai acontecer dentro do negócio de vocês. Porque dentro do negócio de vocês, a pessoa que mais conhece os processos internos são vocês mesmos. Então, a gente trabalhar o incentivo e trabalhar o pensar criativo. Porque a inovação só vai começar a acontecer a partir do momento que vocês saírem da caixa e transformarem o pensar, transformarem a gestão num negócio mais orgânico e que aconteça com um pensamento focado para tomar novas decisões e tomar um caminho novo aí dentro do negócio de vocês. Eu sou consultora do SEBRAE. Acho que muitos aqui de vocês já conhecem o SEBRAE. Estamos agora aqui pertinho, no nosso novo prédio aqui na 24 de maio. Temos vários escritórios espalhados pela capital. Somos seis escritórios aqui na capital, contemplando todas as regiões. Mais no ABC, em Osasco e mais em, no total, 33 escritórios do SEBRAE aqui no estado de São Paulo. E a gente tem aí um hall de atividades acontecendo no escritório que podem ajudar vocês a trabalhar as boas práticas de gestão no negócio de vocês. O foco do SEBRAE é trabalhar a gestão. Então, a gente tem atendimentos em consultorias, cursos, oficinas, palestras e eventos voltadas para as diferentes expertises relacionadas à gestão, marketing, finanças, gestão de pessoas e tudo mais, que podem melhorar. É só buscar uma de nossas unidades numa eventual necessidade de vocês. E aí, a gente falando no tema que a gente trouxe aí para vocês pensarem e refletirem, que é a questão da inovação. E é uma coisa muito subjetiva, que muita gente, quando pensa em inovação, não entende exatamente, mas tá, vou inovar, o que eu vou inovar? Vou inovar num produto? Vou inovar num processo? Vou inovar numa forma de um atendimento, no meu marketing? O que transforma uma empresa numa empresa inovadora? O que exatamente acontece para que transforme meu negócio num negócio inovador? Quando a gente fala de inovação, a gente tem que pensar numa equação aí que é muito relacionada à satisfação do cliente versus a expectativa que o cliente criou em relação àquele produto, àquele serviço que ele iria consumir. Então, a gente tem que sempre pensar que a equação do cliente tem que estar relacionada de uma forma que a satisfação do cliente seja maior do que a expectativa gerada por aquele produto. Então, você ter uma expectativa, você gera um produto, um serviço. A pessoa espera que o seu lugar seja limpo. Por exemplo, quando a gente fala numa questão de alimentação. Então, espera que aquele lugar tenha higiene. Quando ela encontra um lugar que tem higiene, você não tá superando as expectativas dela. Você tá atendendo ao básico, que é você ter um lugar que manipula alimentos que tenha higiene. Então, a gente tem que pensar que quando a gente fala em inovação, são os aspectos que vão ser trabalhados que ultrapassam essa expectativa. Não fiquem apenas no básico do que vocês podem fornecer, o que vocês devem fornecer. Então, sempre tem que pensar aqui numa... Até eu me entender com isso daqui, a gente acabou já. Sempre pensar em superar essas expectativas. Trazendo produtos e serviços que as pessoas olhem e falam Nossa, que interessante. Como que é isso? Como que isso foi diferente? E tem muito a ver com as novas vertentes que a gente trabalha no negócio e várias coisas que a gente trabalha hoje em dia, muito relacionadas a qual é a proposta de valor do seu negócio. O que você traz que você atende à necessidade? Quais as necessidades do seu cliente que você está atendendo? Porque as necessidades mudam muito. E a gente está num momento que tudo evolui numa rapidez absurda. Então, as pessoas têm um produto ou um serviço que antes, até chegar, quando despontava no exterior, por exemplo, até chegar aqui, demorava muito tempo. E hoje em dia, demora muito pouco. Então, como que a gente atende esse senso de urgência que o nosso cliente tem hoje em dia? sem inovar. É impossível. E outra era que a gente vive muito, hoje em dia, o momento que a gente vive, é o momento do comportamento e da experiência. Se vocês forem olhar as teorias, as novas teorias e as questões que vêm para o mercado do marketing, para o mercado até da nutrição, para o mercado da economia, tudo é muito voltado ao comportamento. O prêmio Nobel do ano passado, em relação à economia, foi falando sobre o quê? Da economia comportamental. Que vem muito de encontro com o quão engajado o seu cliente é a trabalhar e entender o seu processo. Então, esse comportamento do cliente hoje, ele determina quais os processos de inovação você vai trabalhar dentro da sua empresa. O cliente hoje, ele quer viver uma experiência diferente. Então, ele quer chegar no lugar e não quer fazer uma simples movimentação comercial. Eu te dou o meu produto, você me dá o seu dinheiro. Não é mais isso que o cliente quer. Isso ele pode ter de uma forma muito mais mecânica. Então, quando a gente tem um negócio e quer se manter e se perpetuar no mercado, frente ao universo econômico que a gente viu nos últimos tempos, de ir fechando tantas empresas que fecharam, tantos negócios que começaram a performar, deixaram de performar como performavam antes. Então, por que algumas empresas conseguem sobreviver a esses momentos de uma forma diferente? E até obter lucro num momento de crise? Porque elas enxergam esse processo. Elas enxergam que elas precisam trazer inovação. Precisa trazer uma experiência diferente para o cliente delas. E aí, a gente entra com essa questão. E o que é inovação? Como que eu posso inovar na minha empresa para eu começar a mostrar isso para o meu cliente, propiciar para o meu cliente uma experiência diferente no fornecimento dos meus produtos e dos meus serviços? Quando a gente fala de inovação, a inovação precisa ser, não necessariamente é um produto, ela pode ser um produto, um processo, uma forma diferente que você vai fazer um marketing, alguma coisa que você mudou no seu processo operacional interno, mas ela precisa ter um resultado. resultado, a inovação é diferente de uma invenção. Ah, eu inventei um produto novo. E aí, o que isso tem? Ele foi uma inovação dentro do seu processo? Ele foi uma inovação dentro do seu produto? O que ele mudou? Quando a gente fala que é diferente da invenção, porque a inovação precisa ter um grau de comercialização, ela precisa ter um resultado financeiro final para que ela se caracterize. Então, eu posso ter uma descoberta, eu posso inventar um produto novo, uma coisa diferente, mas eu tenho que acionar ela de alguma forma, transformar ela em uma realidade. Ou seja, criar um protótipo, fazer uma degustação de um produto diferente dentro da padaria, por exemplo, e daí testar esse produto para ver a aceitação dos meus clientes, para ver se isso realmente foi uma coisa diferenciada que eu trouxe para o meu negócio. E aí, uma vez que esse processo, essa prototipação, essa experimentação gera um resultado positivo, ele vai entrar, esse produto, esse processo dentro do meu rol de atividades diárias e vou passar a comercializar dentro do meu novo mix de produtos, esse produto ou esse serviço. E quando eu dou esse passo de começar a comercializar, e ele começa a ter um resultado financeiro econômico dentro do negócio, que vai movimentar essa engrenagem, aí eu posso dizer que eu apliquei, implantei um processo de inovação de um produto dentro do meu negócio. Então, não é apenas eu inventar um produto, não é apenas eu inventar um processo. Então, aqui a gente coloca que a descoberta de algo novo, ela acontece por acaso, acontece a partir de uma observação, mas a invenção, ela precisa ser testada, aprimorada e comercializada para se transformar num processo de inovação. A grosso modo, como está escrito, a inovação, ela é a invenção que ela encontrou uma utilidade prática, ela respondeu a uma proposta de valor que você está dando para o seu cliente. Então, como é que é isso? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, eu vi lá nas tendências que, hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas com alimentação saudável, elas estão mais preocupadas em comer melhor, com bem-estar. Então, eu vou colocar uma linha de produtos integrais dentro do meu estabelecimento. Então, eu vou fazer o quê? Eu inventei um pão diferente de grãos, multigrãos, eu vou fazer a receita, vou testar, vou verificar os custos, vou lançar ali numa experimentação, numa degustação. O pessoal gostou. Ele tem um retorno interessante. Ele mostrou, eu mostrei para o meu cliente o benefício dele consumir aquele produto. E o meu cliente começou a realmente consumir aquele produto. E hoje, além do pãozinho normal, eu tenho o pãozinho integral no meu mix diário de produtos ali. E quando a gente começa a observar alguns processos de inovação, ele começa muito pouco, de uma forma muito incipiente, ele vai tomando uma proporção. Então, o tamanho, a quantidade de pães que você comercializava do tradicional e do integral, antes era 90 a 10. Daí ele passa a ser 80 a 20, daí ele passa a ser 70 a 30. E aquilo mudou o hábito das pessoas que consumiam aquele produto. Que é uma outra questão que tem a ver com a inovação. Quando a gente muda o hábito. Quando uma moda vira tendência? A moda vira tendência exatamente quando ela dá esse pulo do gato. Quando ela transforma o hábito de consumo das pessoas. Quando ela transforma, de fato, o hábito do consumo dos clientes. Hoje, eu posso ter uma padaria que não tenha um pãozinho integral também? Um pão francês integral? Posso. Porque é uma questão que já está muito intrínseca na forma de consumo e na relação de consumo com meus clientes. Então, já nem é mais uma inovação. Já nem é mais um diferencial. E a gente busca depois outros diferenciais e outras formas de inovar. Então, hoje, o que eu tenho de tendência? O que eu tenho de moda? Como essa moda vai virar tendência? Ah, eu tenho aí a moda dos pães de fermentação natural. Isso vai virar uma tendência? Isso está mudando realmente o hábito de consumo dos meus clientes? E quando eu falo de inovação, quando eu falo de mudança, quando eu falo de proposta de valor, a gente tem vários tamanhos. Eu posso trazer uma inovação que muda uma questão amplificada no mundo inteiro. Então, todo mundo hoje, no mundo, usa smartphone. É uma coisa que você tem um celular, que já foi uma inovação. E daí, isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, todo mundo que você conhece tem um smartphone. Então, foi uma coisa mundial. Mas eu posso trazer processos que sejam para o Brasil, para o país, que seja para o meu estado, para a minha cidade, para o meu bairro. Então, se eu estou em um bairro que não tem esse tipo de produto, e eu trago esse produto atendendo uma demanda e trazendo para o meu bairro uma coisa diferente do que eu tenho, uma coisa melhorada do que se vê no mercado tradicional, naquele ambiente onde eu estou inserido, eu estou trazendo um processo de inovação para aquele meu mercado. Então, a gente sempre tem que pensar no nosso mercado, como que está a nossa volta. Quem são os meus clientes? O que os meus clientes desejam? Eu tinha uma cliente em um dos grupos que eu trabalhei lá no Sebrae, que ela se formou em gastronomia, era uma confeiteira que fez cursos na Europa e tudo mais. E ela vem em um bairro bem periférico aqui de São Paulo. E ela abriu uma confeitaria, uma graça, super fina, lá no bairro dela. E todo mundo fala para ela, você é louca? Por que você abriu aqui? Por que você trouxe esse negócio para cá? Ela falou, porque eu nasci aqui, eu cresci aqui. E eu acho que quem é daqui, no bairro, e também gostaria de ter acesso a esse tipo de coisa, não precisa se locomover para o centro da cidade, e não deveria precisar se locomover para o centro da cidade ou para um bairro mais afastado, para ter acesso a um lugar que é agradável, que é fino, que é interessante, que tem um produto diferente, que tem um brigadeiro gourmet, que tem uma coisa diferenciada. As pessoas aqui, elas podem sim, não comprar todos os dias, mas se elas querem ter a autoindulgência de se presentear com um produto gostoso, saboroso, que a confeitaria propicia, eu não quero que elas precisem sair do bairro para consumir. E esse foi o pulo do gato dela, essa foi a inovação dela. Ela está num lugar que não era o que era esperado. E aí vive lotada, porque todo mundo, quando quer ter aquela coisa diferente, virou aquela coisa assim, de você, o passeio das pessoas é ir no negócio dela, porque é um lugar agradável, que é um lugar diferente. Então, não é uma coisa de consumo diário, mas é o presente que a pessoa se dá. Então, a gente precisa identificar o nosso mercado para trazer essa questão da inovação. Porque a palavra, ela é derivada do termo inovátil e se refere a uma ideia, um método, um objeto e alguma coisa que ela foge dos padrões que são esperados dela. E é isso que a gente tem que pensar para o nosso negócio de uma forma inovadora. Como pensar de uma forma inovadora? O que eu vou fazer para fugir do lugar comum? O que eu vou fazer para dar o pulo do gato, trazer para o meu cliente uma coisa diferente do que ele está habituado? Então, a inovação, ela vem num processo de renovação ou novidade colocada em prática no dia a dia dos negócios, no dia a dia das empresas. Ela é uma ideia que vem do pensar criativo, que vem dos insights, que vem do fato de vocês estarem aqui. De repente, uma coisa que eu falar, gere um insight em você. E fala, pô, eu não tinha pensado nisso. Vou procurar aquilo. Vou trazer, vou despertar a curiosidade e a criatividade para eu pensar numa ideia diferente. Plugada a ação, ela se transforma numa invenção. Mas quando você atinge um resultado de renovação e coloca aquilo em prática, aí sim eu posso falar que eu tive um processo inovador dentro do meu conceito de inovação. O que eu vou fazer dentro do meu negócio? Então, a gente tem que pensar o porquê que eu estou fazendo isso. Para que eu estou aqui ouvindo tudo esse mão de baboseira que essa menina está falando? Não, a gente tem que pensar, porque a gente vive num mercado que é altamente competitivo. Então, assim, além de vocês que estão aqui, quantos outros negócios existem do mesmo segmento que o seu? No seu mercado, no seu bairro, no seu quarteirão, quantos concorrentes você tem? E por isso você tem que estar aqui. Por isso você tem que pensar de uma forma inovadora. Por isso você tem que pensar fora dos padrões. E gerar situações que superem a expectativa do seu cliente. Porque por uma coisa desse tamanhozinho, ele vai deixar de ir no seu negócio no ano dele. Por uma forma diferente, uma coisa diferente que a pessoa fez, ela não vai estar mais ali. Você tem que pensar na satisfação dos seus clientes. Você tem que pensar na melhoria contínua dos seus processos. E pensar principalmente na redução dos seus custos. Porque o processo de inovação não precisa só ser para o cliente. da porta da operação para fora. Ele pode ser um processo interno também. Quando eu melhoro o meu processo interno, eu melhoro o meu resultado. Porque eu diminuo o meu desperdício, eu reduzo o meu custo. Eu uso de uma forma mais inteligente meus insumos. Eu uso de uma forma mais inteligente meu recurso físico, meu recurso financeiro, meu recurso humano. Como que o meu funcionário vai atuar de uma forma mais engajada. Como o meu funcionário vai atuar de uma forma diferente para melhorar o meu processo. Quando a gente fala disso tudo, a gente pensa nessas dimensões que isso traz. Então, eu tenho várias dimensões para falar da inovação. Eu tenho as mudanças e o impacto que elas causam. Então, eu posso ter um processo incremental ou eu posso ter um processo radical. O que é isso? Quando a gente pensa nos próprios negócios, quando a gente fala de um processo incremental de impacto e mudança, eu penso, como eu disse, nos meus processos internos. Como que vai impactar, por exemplo, se eu trago um forno de última geração que tem o potencial para assar muito mais coisas num tempo muito mais reduzido. Eu posso, às vezes, tirar um funcionário que fazia uma atividade e substituir por um equipamento mais eficiente, por exemplo, o que reduz o meu custo. Porque, em segundo lugar, depois do CMV, que é o custo da mercadoria, o nosso maior custo é o custo de mão de obra. Então, se eu vou otimizar minha mão de obra, eu estou passando por um processo incremental no meu negócio que já vai me trazer um resultado. ou então eu posso pensar num processo de instalação, eu vou aumentar minha produção, então eu vou modernizar o meu processo operacional. Ou então eu vou abrir 24 horas agora, então eu vou usar um horário que é subutilizado da minha cozinha para fazer preparos, para atender um outro negócio, de repente, que não tem espaço e não faz a produção desses produtos. Então, eu vou usar um tempo ocioso que eu tenho no meu espaço, da minha estrutura física, como uma nova fonte de renda para o meu negócio. Isso é um processo de inovação. Isso é inovar no seu processo interno do negócio da sua empresa. Como eu posso pensar nos meus clientes externos, inovando no meu produto, na linha de produtos já existentes, lançando produtos novos. Quando a gente fala em tendências de alimentação fora do lar, a gente fala muito em questão da saudabilidade e bem-estar e muito na questão da conveniência. Hoje, as pessoas, essas duas tendências, elas ditam muitas regras. As pessoas querem ter conveniência. Como que eu posso trazer conveniência? Será que eu posso ter um delivery de produtos que eu tenho na padaria? Será que isso é um processo que eu poderia incrementar a minha operação? Algum de vocês aqui trabalham com delivery? Ninguém? Você trabalha? Então, o delivery é o negócio dentro do negócio. Dentro de restaurantes, se a alimentação for a do lar, hoje, muitos negócios trabalham com uma proporção muito maior de delivery do que de atendimento na estrutura física. Ou então trabalhar como os restaurantes fantasmas, que falam que ele não é aberto ao público. Ele tem um processo de operação para atender única e exclusivamente o delivery. O que cai é o custo operacional, porque eu não preciso estar em um lugar movimentado que passe gente na porta, porque eu não vou atender o público que vai passar na minha porta. Eu vou atender o público que vai pedir no telefone. Hoje, com a revolução tecnológica que a gente tem de novidade, que a gente vive com o smartphone na mão, é muito mais fácil para as pessoas, quando elas aliam a tendência da comodidade e da conveniência, a pedir um produto. Eu, por exemplo, tenho uma filha pequena e uma rotina super atribulada. Eu uso muito delivery, de vários aspectos. E muitas vezes eu pensei, poxa, a padaria podia ter. Ou então, quando eu peço na padaria que é perto da minha casa, que tem delivery de pizza, de lanches, essas coisas, e eu ligo e falo, põe também aí tanto outros produtos, do mix de produtos, e eles entregam na minha casa, é maravilhoso. Porque resolve o problema que eu tenho, que é de tempo. Ou então eu pensar, tem que pegar, tem que pôr a neném no carro, tem que pôr na cadeirinha para andar um quarteirão de carro, não tem vaga, tira a neném do carro, porque você não deixa no carro, para entrar, tem fila, como é conveniente para mim esse serviço. Então, por que não? Será que no ambiente, no espaço onde eu estou, no mercado onde eu estou, na estrutura ali, os meus clientes não pensariam dessa forma? Por que não inovar dessa forma? Ou a gente já viu aí questão de negócios do ramo de vocês, que fez drive-thru, ou negócios do ramo de vocês, por exemplo, que eu já tive caso, de uma pessoa que montou o quê? uma carreta, uma carreta, um food truck pequenininho que entra dentro dos condomínios, lá da parte da Alphaville, esses lugares, e tem um ponto fixo dentro do condomínio. E todo mundo que mora nas casas, chega de carro no horário do trabalho, no fim da tarde, ele vai lá e passa no carrinho da pessoa e já pega todos os produtos para o lanche que ele vai fazer. Então, como que eu vou movimentar o meu negócio, inovar nas minhas ideias, se eu pensar sempre dentro do que eu já faço? Eu preciso pensar em ideias diferentes, em coisas diferentes, para me apropriar disso, testar e colocar em prática para os meus clientes, trazendo mais conveniência, indo de encontro às tendências do mercado, do ramo onde eu estou inserido. Acompanhar essas tendências internacionais, aumentar a sua excelência operacional e aumentar a oferta de produtos e serviços que vocês podem ter. Aumentar e melhorar a experiência do seu consumidor. Porque a partir do momento que eu trago uma experiência positiva para o meu cliente, o impacto, o print que eu vou dar na cabeça dele quando ele lembrar do meu negócio é muito mais específico. A pessoa vai lembrar muito mais quando ela tem uma experiência positiva dentro do meu negócio. Quando aquilo gerou uma reação de falar pô, que diferente, nossa, nunca vi disso. Que ideia bacana que essa pessoa teve. E ela vai certamente falar para as outras pessoas que estão ali no bairro. Falar para as outras pessoas que estão em volta. E assim vocês vão conquistando mais clientes. Quando a gente fala desse processo, dessa questão que a gente hoje fala muito da explosão da inovação, que é você aliar todo esse pensamento para colocar em prática, tem que pensar que é um ciclo que une três variáveis e que elas precisam acontecer de uma forma homogênea para dar certo. Você pensar que em uma explosão de inovação, eu preciso do combustível para uma explosão normal, que é o ambiente interno. Então, eu preciso propiciar um ambiente interno inovador. Eu preciso ter o comburente, que é o que vai fazer pegar o fogo e dar a explosão, que é propiciado pelo meu ambiente externo. Quanto o meu ambiente externo e minha concorrência me desafia para que isso aconteça. E eu preciso dar faísca para o negócio pegar fogo. Então, eu preciso que essa faísca aconteça. Eu preciso ter geração de ideias. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso prototipar. Eu preciso testar. Ah, está vindo Natal. O que eu vou oferecer de diferente para os meus clientes no Natal? O que eu posso fazer? Eu já posso ir testando? Não posso? Como vai ser a minha atuação nesse momento tão importante? E aí eu penso, minha capacidade interna, eu vou ter uma ideia diferente. Então, eu vou ter uma empresa que o meu ambiente interno, ele propicia esses processos. Eu tenho uma operação que se eu quiser fazer uma coisa muito diferente, ela vai estar apta a absorver essa ideia diferente. o meu profissional está capacitado a fazer. Eu promovo esse ambiente dentro do meu negócio, tendo uma estrutura física condizente com processos mais avançados. Eu forneço esse subsídio para que aconteça isso dentro do meu negócio. O mercado está propício para isso? Mais do que nunca. A gente tem um mercado superaquecido. Superaquecido. A questão das eleições e tudo mais que aconteceu agora abriu um leque enorme de possibilidades para vocês só pelo fato de mudar o cenário. A mudança do cenário externo, independente para que lado tenha sido. Só o fato de mudar o ambiente que foi propiciado por todo esse movimento que a gente passou agora, já muda todo o cenário econômico, de mercado e tudo mais. e se você não está ligado para o que está acontecendo e o que vai acontecer, como você vai trabalhar um processo de uma coisa diferente de inovação? Será que o índice que eu observo o quanto os meus consumidores estão aptos a gastarem, ele vai aumentar ou vai diminuir? O IPCA vai aumentar ou vai diminuir? O que vai levar esse índice para frente? Como a economia vai se comportar e vai refletir no meu negócio? Como é que eu vou me comportar para reagir a isso? E a geração de ideias. Se existe a possibilidade de uma ideia ser implementada na empresa. A partir do momento que eu tenho uma ideia, como eu falei lá, ela não vai deixar de ser uma invenção se ela não for colocada em prática. Ela não vai passar para outro patamar que é ser uma inovação. Então, eu tenho esse ambiente propício no meu negócio para colocar isso em prática e fazer com que esse movimento aconteça que a minha capacidade interna está somada à minha geração de ideias, ao ambiente externo que está sim propício para isso, porque os clientes vivem querendo inovações, eles vivem querendo experiências diferentes, porque eles estão em um momento em que o comportamento dita muitas coisas. Então, eu preciso propiciar esse movimento. uma empresa inovadora em relação à sua capacidade interna, ela está muito mais aqui para a coluna da direita do que para a coluna da esquerda. Então, a propensão de inovação, quando a gente fala de capacidade interna, ela tem que vir nesse movimento de um pessoal em relação à motivação. O pessoal que está desmotivado para motivado, que isso muito do que o cenário vai mostrar agora, o cenário externo. um ambiente onde os meus funcionários, a minha equipe têm autonomia. Eles não são totalmente dependentes das minhas decisões, mas eu proporciono um espaço para a geração de ideias. O seu funcionário, o seu colaborador que está lá na ponta, que está em contato com o cliente, que está trazendo, ele pode sim trazer muitas ideias interessantes para o negócio. Ele ter conhecimento, você propiciar que as pessoas tenham conhecimento. Eu sei que aqui no sindicato mesmo, olha o tanto de curso, o tanto de coisa, o tanto de novidade que aparece. O quanto vocês aproveitam disso? Será que eu estou imbuindo os meus funcionários do pensar criativo, do pensar, de ter uma sabedoria, de se capacitar em relação a um monte de coisa que eu posso oferecer? O quanto isso, o quanto eu estou dentro da caixinha só fazendo mais do mesmo? Há quanto tempo eu faço só mais do mesmo? pensar que eu preciso ter um capital também para fazer isso. A gente não pode promover muitas mudanças sem um investimento também. E ter um sistema de crescimento orgânico que não fique só dentro do que é o mecânico ali, da relação mecânica que vocês têm com o capital humano que você tem dentro do seu espaço. e o quanto você oxigena as suas ideias, o quanto você vai atrás do que acontece no mercado, o que traz novidade, o que tem de diferente acontecendo. E daí, isso aí vai mostrar o quanto a capacidade interna vai propiciar, vai trazer de conceito para dentro desse processo de inovação. Em relação ao ambiente externo, da mesma forma, as empresas mais inovadoras, elas estão mais para o lado de cá. O que faz a propensão à inovação? A gente tem a competição do mercado. Você pode estar isolado lá no seu espaço, funcionando dentro da sua caixinha, em vez de estar pensando que a rivalidade do mercado gera competição e obriga o exercício da inovação. Porque, senão, você está fadado a acabar. Ou então, você não performar da forma que performava antigamente. Porque as pessoas buscam coisas diferentes. você ter recursos que você tinha, de repente, um ambiente de abundância e que você passa a ter um momento de escassez. Que a gente precisa, sim, pensar nos nossos custos. Como otimizar os nossos custos? Conhecer o que eu tenho ali de processo externo e como que o ambiente externo econômico vai impactar no meu negócio? O que será que vem pela frente? Eu preciso acompanhar muito de perto isso para entender como que o meu processo vai ser diferente. na questão de momentos de instabilidade para turbulência, momentos de estabilidade para turbulência, buscar estar o mais estável, a empresa precisa estar estável para ela conseguir passar por ambos os momentos. Por um momento de turbulência, ela conseguir sobreviver. Com a questão de acesso à informação, conhecer, saber. Gente, tem Google, tem internet, a gente pode ver o que está acontecendo no mundo inteiro. tem várias feiras internacionais, tem várias feiras acontecendo aqui em São Paulo, principalmente, que é um polo que a gente tem no Brasil. Vocês estão aqui, vocês nem precisam vir de outro lugar. O que o mercado traz, o que de novidade a gente conhece? Num momento que você tem de ruptura, o quanto você vai continuar fazendo o seu processo do mais do mesmo e qual é o momento que você vai ter a ruptura do pensar diferente para você trilhar um caminho diferente aí dentro desse ambiente e evoluir para progredir de uma forma positiva. E aí, isso daí tudo vai fornecer a faísca para você oxigenar todas essas ideias. E aí que vem a questão da própria ideia criativa como um todo. Como que você está propenso à inovação? se você está em relação aos seus sentidos mais abertos a entender e falar não achar tudo isso aí é invenção. Ah, isso aí não vai dar em nada. Será? Como as pessoas estão se comportando? Abrir os seus sentidos para o diferente. Porque as pessoas são diferentes hoje. O relacionamento de compra e de consumo mudou muito. As pessoas mudaram muito como se comportam em relação ao consumo dos bens, dos serviços e de tudo que cerca a vida delas. Daqui a pouco, gente, é a geladeira da pessoa que vai fazer o pedido de compra dela. Não é nem mais ela. Entendeu? A geladeira vai ler o que tem lá, qual é a programação de consumo que a pessoa tem, o que mais ou menos a pessoa consome, em qual frequência vai gerar a lista de compra que vai direto para o ponto de venda que vai entregar na casa dela sem interação de nada. E quanto a gente está preparado para isso? O mundo dos Jetsons está na nossa porta, gente. Se você pensar que a Amazon é um super e-commerce, o que a Amazon está fazendo hoje? Está investindo em mini-mercados nos Estados Unidos, em mini-mercados que não têm interação, que a pessoa entra, pega o produto, põe na bolsa e sai, isso é computado e debitado do cartão dela. E a gente não pode continuar no mais do mesmo, porque isso está lá e vai chegar aqui uma hora ou outra vai chegar aqui. E por isso se precisa pensar no como que isso impacta o comportamento dessas pessoas. Você pensar que a gente, da minha idade para cima, eu me formei na faculdade com transparência, eu nem sou tão velha. hoje a minha filha é de dois anos, ela pega meu celular, entra no YouTube, escolhe o desenho que ela quer de várias línguas e daí muda e tira e aperta. Quando eu vejo, ela já está em outra coisa que eu não tenho nem a menor ideia como ela entrou naquilo. Como que essa criança, quando tiver a minha idade, como que vai ser o mundo? Como que ela vai se comportar? Você acha que o que me satisfazia quando era criança satisfaz a ela? Não satisfaz, porque o comportamento muda. E ela hoje é uma criança, eu dito o consumo dela, amanhã não vai ser mais. E hoje, quando a gente pensa nisso, as crianças também são muito ditadores do consumo dos pais. O que elas vão consumir, o que elas querem, determina muita coisa do consumo, da forma como se estrutura o consumo daquela família. A gente pensar como a gente trabalha em relação à nossa equipe, se a gente promove um ambiente heterogêneo, como que a gente trabalha em relação à acomodação e à dedicação ao pensar criativo dentro dos nossos processos, como que a gente trabalha a liberdade. Quando a gente fala de inovação, é você apostar na maluquice mesmo. Porque, às vezes, aquela maluquice é o que o seu cliente quer. Você fala, nossa, mas todo mundo vai comer pão francês para sempre. Vai, lógico, que vai aqui. Mas, e aí? Quando essa criança que é globalizada, que viaja o mundo inteiro, que faz um monte de coisa, que faz fora, será que outras coisas não vão, de repente, despertar o interesse dela do que só isso? Vocês vivem isso. Eu tenho alguns aqui que a gente já conviveu nos grupos lá no Sebrae e me falavam que o comportamento do meu cliente mudou completamente nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. O que a pessoa ia comprar na minha padaria hoje não é o que a pessoa vai mais buscar lá. E se eu não mudo o meu mix de produtos, meu mix de serviços, como é que eu vou fazer? Como que eu vou passar da descrença para a crença e pensar que meu negócio tem futuro e ele vai mudar? Se você continuar se comportando da mesma forma, você vai ter piores resultados. Nem mais os mesmos resultados você vai ter. E por isso que é importante a gente pensar na inovação. Por isso é importante que quando vocês saiam daqui hoje e falam, falou, falou, falou e não falam nada. Mas pensar nisso. Se você pôr a cabeça no travesseiro hoje e pensar, é verdade, o que eu estou fazendo de diferente? Que produto novo eu pus nos últimos 3 meses? O que eu fiz de diferente para o meu cliente nos últimos 2 meses? A gente tem negócios que performam muito bem porque tem iniciativas muito boas. Esses dias eu tive um parceiro, que é mais um parceiro do que um cliente que se tornou um parceiro lá no escritório, que ele virou para mim e falou uma coisa que eu falei, é isso. Ele mudou todo o projeto de iluminação do restaurante dele para instagramar o restaurante. Porque ele via que todas as pessoas que iam lá tiravam foto do prato. O que ele fez? Primeira coisa, colocou o logotipo posicionado em cima do prato. Porque as pessoas tiravam a foto assim, no celular, e de uma forma que ele não refletisse, de uma forma flat, da fotografia. Depois, ele começou a perceber que as fotos das pessoas ficavam muito ruins, porque a iluminação dele era muito ruim. Então, ele chamou um cara que fez todo um estudo como que a foto sairia, posicionamento das luzes em relação às mesas, se as luzes eram brancas ou amarelas e tudo mais. Porque o principal, hoje, a principal propaganda dele é o próprio cliente. Porque cada vez que o cara tira uma foto e posta no Instagram dele, toda a rede de amigos daquele cliente está olhando. E aí, isso impactou muito no negócio dele. Porque as fotos começaram a ficar mais bonitas, daí as pessoas vão replicando. Estou aqui. Também estou aqui. Como você trabalha a mídia social? Olha o grau que isso tem de importância dentro de um negócio hoje em dia. E eu não estou falando de um negócio pequeno. Eu estou falando de um negócio bom e que performa e que é bem tradicional. Está há mais de 40 anos no mercado. E aí? Por quê? Está saindo da caixinha. Está vendo que o comportamento mudou. Instagram não existia há pouco tempo. Muito menos. O smartphone não existia há pouco tempo. E aí? As pessoas mudam, gente. E a gente tem que mudar também. E aí, quando a gente pensa no qual é o caminho para a nossa empresa se tornar inovadora, e como que eu vou construir minha estratégia, é pensar em que estágio que eu estou e onde que eu pretendo chegar. E o primeiro passo é estar aqui, é se conscientizar dessa questão de que é necessária, não é um capricho. Depois, você disseminar essa ideia dentro da sua equipe. Depois, você colocar a inovação como estratégia, buscar essa oxigenação. Onde que você vai buscar isso? Como que vai ser sua estratégia para atingir isso e em quanto tempo? Buscar suas parcerias, se estruturar, entender como o processo da gestão da inovação, porque ele é um ciclo, ele não é ah, inovei, pronto, acabou. Ele tem que ser um ciclo que se retroalimenta. Uma coisa aconteceu, que vai gerar outra, que vai trazer uma outra novidade, que vai acontecer. Trabalhar a sua capacidade de inovar e aí você acompanhar isso sempre e promover uma cultura de inovação dentro do seu negócio para que isso sempre aconteça. Aí, a gente tem várias ferramentas que propiciam isso, várias ferramentas de gestão que vocês podem trabalhar a inovação. Eu trouxe aqui uma que eu acho bem legal para o ramo de vocês, mas a gente tem o Canvas, que é um processo de modelagem de negócios ou remodelagem de negócios. tem o Design Thinking, tem a Estratégia do Oceano Azul, se vocês têm um livro muito interessante que fala da Estratégia do Oceano Azul. E a gente tem um curso lá no Sebrae que chama Empreenda, que é um curso novo que é de uma semana super intenso, que trabalha comportamento empreendedor como no Empretec, que trabalha essas ferramentas para vocês colocarem em prática essas questões dentro do negócio. A gente tem uma grade de empreenda acontecendo em todos os escritórios do Sebrae. Vocês podem se encontrar. algumas dessas ferramentas, depois eu vou encaminhar para o seu Saúl, acho que ele pode encaminhar para vocês essa palestra, porque eu deixei o link aqui para um curso EAD que tem do Sebrae de Santa Catarina, que é bem legal e trabalha várias dessas ferramentas que vocês podem fazer. Mas eu trouxe aqui essa ferramenta que também é trabalhada nesse curso, chama Scamper. Ela é uma ferramenta que já ajuda muito nesse processo do pensar criativo e não pensar na inovação. Então, o que ela faz? Ela trabalha algumas etapas que é o que significa o Scamper, que é substituir, combinar, acrescentar, aumentar ou arrumar, modificar, propor novos usos, eliminar ou rearrumar. São fases que você pode trabalhar, por exemplo, no substituir. Será que eu posso substituir algum ingrediente, algum nome ou algum processo? Então, é uma forma de você se questionar em relação a essas coisas para promover um processo de inovação e perpetuar uma cultura de inovação dentro do negócio. Será que eu posso combinar materiais? Posso colocar o conceito, colocar os produtos que eu tenho de uma forma diferente? Se eu pensar em acrescentar, aumentar ou arrumar, o que poderia ser acrescentado para melhorar os meus produtos? O que eu posso arrumar dentro do meu processo que vai trazer um resultado diferente? Modificar. É possível modificar a cor, o sabor, o cheiro, a forma, a textura do produto? Esse caso que eu contei desse cliente, ele observou isso. Ele falou, será que se eu modificar a iluminação, não vai ter uma foto melhor? E meu cliente que tirar a foto e ele divulgar para mim o meu negócio de uma forma gratuita, eu não vou gastar menos do que ficar fazendo foto profissional? E daí ele promoveu concurso de fotos e a partir daí ele criou um monte de outras coisas a partir desse movimento que ele fez. Então, propor novos usos, será que eu posso ter uso diferente de alguma coisa que eu tenho já dentro do meu negócio? Será que eu posso eliminar alguma coisa? Eu posso diminuir o tamanho, o peso, criar um novo produto ou serviço? Ou eliminar algum ingrediente? Ou eliminar alguém da equipe? Ou eliminar alguma etapa do processo que ela não agrega nada quando eu faço um planejamento de processo produtivo? Otimizar meu fluxo, por exemplo? E o que eu posso rearrumar? Então, essa ferramenta é bem interessante. Eu vou deixar para vocês depois os slides. Entrem no site aqui, no link, porque vale a pena. Esse link é um videozinho de um consultor nosso lá de Santa Catarina que ele explica tanto o Scamper quanto a ferramenta do Canvas, do Design Thinking e da Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul traz um quadro, uma ferramenta que você entende qual é a proposta de valor, é um mapa de valor dos produtos ou dos serviços que você pode construir, que são ferramentas bem interessantes para vocês colocarem em prática esse processo de inovação. E se vocês tiverem interesse de conhecer o curso Empreenda, ele é um curso que vale muito a pena também para vocês conhecerem e essas ferramentas também são trabalhadas no curso e que é bem legal para vocês colocarem em prática esse processo. Tá bom? É isso que eu vim trazer, uma sementinha, plantar a sementinha da inovação para vocês para repensarem. A gente tem um negócio que é super tradicional, é um ramo que é super tradicional, mas ele tem infinitas possibilidades de você trabalhar novas questões. Prestem atenção no mercado, gente. O consumidor mudou e só vai se dar bem nesse mundo novo de experiência e de comportamento diferente quem acompanhar essa mudança. Eu deixei aqui meu e-mail, meu telefone, estou super à disposição se vocês quiserem marcar uma consultoria para a gente bater um papo, conhecerem como o Sebrae pode ajudar vocês nesse processo. e obrigada mais uma vez por estar aqui e pela atenção de vocês. Obrigada, gente. Aplausos 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 Aplausos